E aí, o corpo da gente tem muita água, a terra quase inteira é coberta de água, mas como é que toda essa água foi formada, irmão? Que tal a gente olhar mais de perto? Eu sou o oxigênio e tenho oito elétrons, dois no primeiro nível e seis no último Nós somos o hidrogênio e temos só um elétron Átomos que não têm o último nível completo ficam instáveis Eu queria ter oito elétrons no último nível Aí, se vocês se juntarem, fica tudo na boa Essa forma de compartilhar os elétrons é chamada de ligação química A molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio Essa ligação garante estabilidade para a molécula por bilhões de anos Maneiro! Então a água pode ser mais velha que a Terra? Tem razão! Foi no espaço sideral que a gente se encontrou Nós estávamos no material que formou o Sistema Solar O espaço entre as estrelas, que é chamado de meio interestelar, contém átomos livres Eventualmente, os átomos se unem e formam moléculas Mas a radiação ultravioleta das estrelas pode destruir as moléculas Então como é que as moléculas fogem da radiação das estrelas para sobreviver? O meio interestelar contém nuvens moleculares repletas de gás e poeira Os grãos de poeira que protegem as moléculas Podemos nos esconder nos grãos Que ficam no escuro onde não chega a luz ultravioleta Então como é que a água do meio interestelar chegou na Terra? É que o Sistema Solar foi formado dentro de uma nuvem molecular Entendi! Quando a Terra se formou, a água veio junto com os grãos de poeira Não! Não! A Terra primordial era quente demais Perto do Sol, formaram-se planetas rochosos Compostos de materiais refratários que resistem ao calor Ué! E toda essa água que tem aqui? De onde é que ela veio? Os corpos que se formaram mais longe do Sol Conseguiram guardar água a partir da aglutinação de grãos cobertos de gelo Entre eles, os asteroides e os cometas que desde então giram em torno do Sol Uh! É mesmo! Os cometas e os asteroides caíram na Terra Trazendo água! A partir da época que a Terra ficou menos quente A água permaneceu por aqui, formando os oceanos A mesma água que veio do espaço foi usada pelos dinossauros, por exemplo E por todos os seres vivos que andam pela Terra Maneiro! Então a água que a gente bebe Ah! Veio do espaço! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti